GG, velho. A gente não tem eco pra segurar isso aí. Caralho. A gente não tem eco pra segurar isso aí, não. Sim. Emrin. Bah. Cara, eu devia ter ido pra água, velho. Caralho, mano. Só falta... Ah, não, mas o Illuminati tá na quinta. Ah, um fio de esperança no ar. Ah, um fio de... Cadê meus padres? Cadê meus padres, velho? Tá aqui de quatro padres aqui, mano. Tá, é... Sparre. Que eu acho que não vai dar em nada, né? Mas bora, Sparre. Ah, tô meio desistindo. Já não... Não dá, não vou desistir ainda, não. Ele vai ter feito outro TP, não fiz. Ah, e manco de café também. Canhão. Arqueiro. É só pra mim poder fazer... É... Barquinho. Cadê? Cadê? Barquinho, cadê? Cadê doca? Aqui, doca. Aí, faz uma doca aí pra mim. Quatro canhões. Eu preciso ir pra quinta e eu par esses canhões. Ah, aqui é três. Três Sparre. Ok. Quando esses caras vêm aqui... De outro estábulo também. Porque... É esse barquinho aqui que eu quero fazer, rapaz. Pô, eu puxei os canhão pra cá, por que os canhão não veio, velho? Bom, eu fico abusado quando isso acontece. Vai, canhão, atira, velho. Atira, canhão. Atira, canhão. Atira, canhão. Atira, canhão. Ah, vou matar, viu, canhão? Vou matar, vou matar. Mata, morta. Vai, 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 vai. Atira, canhão. 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 Cadê? Vamos pegar isso aqui. Isso aqui, né? Espera aí, outra doca É isso aqui, velho Ainda é cedo, eu acho Vamos lá, canhão, cadê vocês? Bora lá, cara Vocês estão pescando, né, filho? Vocês estão pescando, né? Eu preciso de alguma maneira ir pra quinta É, patilharia Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos começar a destruir casa Eu não vou conseguir pra quinta assim, velho Ai, ai, ai Vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, 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 opa Opa, opa Puxa os caras, para os caras me seguirem. Ah, dá para puxar a Sparri. Cadê meu Sparri, velho? Ah, meu Sparri está aqui. O computador está um pouquinho mais inteligente do que o normal. Vamos lá. Não, isso aqui não. É... É, isso aqui e isso aqui. É... Vamos lá. Funcionou ou não? Não. Não funciona. Volta, 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 volta. Vamos lá. Agora eu chego aqui com o Sparri. Chego aqui com o Sparri. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Esse aqui é do Chile. Meu aliado, né? Vai, 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 mata tudo Mata tudo, mata tudo, mata tudo Mata tudo, mata tudo, vai Pronto, aí eu escondo o Sparrow aqui, ó Pronto, meu amigo já tá indo pra lá Vamo, 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 vamo Escondo o Sparrow aí, cadê o outro Sparrow? Aqui, vai junto com a cave lá Ah, como é que eu faço pra upar a comida agora? Ixi, ó, devia ter upado madeira há muito tempo, mano Cadê? Preciso do meu Vamos, tá na hora de conhecer a Eco Vambora, vamo lá Ok, cadê, cadê? Aqui Faltou com seis canhões agora, né? Vamo lá Vamo lá E blev Hi Qur Ok, cambiou Alright, obrigado Tornando Ok Ok Ixi, Hamah Não, cada canhão tem que atirar num soldado diferente. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vamos lá, acho que deu, né? Só na quinta agora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, aqui. O que mais que eu peço aqui? Isso aqui, que eu não sei bem o que é. O que é que eu peço aqui? O que vai matar essa aérea? O que vai matar essa aérea? Não é o que vai manter essa aérea? Cara, a iluminati está com 2000. E o que vai matar essa aérea? Caraca, que burro de doida essa... Vamos ver. Vem, vem, vem... Vem, 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 vem! Vem, 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 vem... Vai, 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 vai Oi Mola Mola Eila Eilere marş Emrin 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 A CIDADE NO BRASIL Aplausos O que é isso? Vai, 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 canhoto, mano, velho, olha aí, filha, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí! Relaxa aí! Oi! Nós vamos Huldes Experience! Não! A barra aqui é 100% velho, deixa quieto porra, puta que pariu, porra aqui foi suado mano, qualquer hora ele poderia ter destruído a gente ali Vitória rapaz, 70% de handicap, quase que a gente não ganha mano, nossa velho, iluminati colheu mais que ele Acho que meus raidzinhos ajudou, cadê, não é, vixi é, é militar e unit, é porque o pior é que Aldeão Paraguai é considerado militar, então ele não vai mostrar no gráfico do militar, não, villager count, é, ele não tem população de villager, mas villager count Count, primeiro raid, ó, 5 só, segundo raid, 7, terceiro raid, 10, ajudou um pouquinho, não muita coisa não Deixa eu ver aqui, caralho velho Meu canhão fez Matou um monte Caralho, olha isso aqui velho Canhão otomano velho Agora tem que micrar, tem que pegar de um por um canhão e botar para atirar num soldado diferente tentando meio que espalhar o ataque, né Então tem um grupo de soldados aqui, aqui, aí você mira um aqui, outro aqui, outro aqui e outro aqui Aí o tiro sai em várias direções, né, e aí pega mais soldados ao mesmo tempo Como é que tu ficou com, como, como, você fica com dois mil de score? Como é que você fica com mais dois mil, cara, qual o score do Illuminati, velho, 2700? O que é isso, velho? Você... Deixa eu ver o score Por que que o score do Illuminati sobe vertiginosamente? Tá, mas a echo do computador também tava op Ah, é o score econômico, não é o score militar É mesmo Deu uma... Que nada Caraca Isso aí, galera Precisa de dois para derrotar o Paraguai Expert e 70% E ainda é... Subida pra cima Caramba As fábricas, as coisas Ó Os munho tem cavalo, é isso? Como é isso, velho? Os munho tem cavalo? O que que o cavalo faz? Peraí, o cavalo colhe comida? Como é isso, velho? Mano, o cavalo colhe comida, cara Ô, louco Ô Tchau